E aí pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Pessoal, o primeiro link na descrição é o da Binance. Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo, usando o meu link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Bom, meus amigos, o tema que a gente vai falar hoje aqui, eu sei que é mais cabível lá para o canal Marcos Eduardo, mas basicamente eu já falei sobre muita coisa lá, tá? O canal Marcos Eduardo, para quem não conhece esse daqui, e eu já tenho muito vídeo gravado para lá, e não adianta eu gravar um vídeo, gravar um assunto para sair lá no canal daqui a dois, três dias, então estou postando aqui no canal Dinheiro mesmo, tá? A gente vai falar sobre metaverso. E por que eu gosto de falar sobre metaverso no canal Marcos Eduardo? Não aqui, porque lá eu me dou a liberdade de especular um pouco mais e entrar em pontos que muitas vezes muitos vão me julgar como uma pessoa altamente especulativa que se baseia em suposições ilógicas para viver a vida, louco, louco, né? Então deixa aquele canal lá para o pessoal me chamar de louco, esse daqui para a gente trazer um ar de seriedade mais como as pessoas esperam. Mais ou menos essa é a ideia. Mas vamos lá, né? Não estou nem aí para isso, então a gente vai comentar a respeito desse assunto aqui. Eventos de cripto em Dubai mostram que o metaverso chegou para ficar. E claro, né? Dois vídeos anteriores a esse que eu gravei aqui para o canal Dinheiro, eu falei a respeito da baixa do metaverso. Se você não assistiu, eu assisti lá, ou eu resumo aqui para você também, também serve, né? Eu disse o seguinte, NFT e metaverso estão em baixa, por quê? Porque o Bitcoin está em baixa. O Bitcoin está em baixa, ele puxa todo o mercado cripto com ele. NFT e metaverso, como são subprodutos do mercado cripto, por consequência vão lá para baixo também. Ponto. Ok, agora, tendo dito isso, vamos lá. Nesses últimos dias, aconteceram dois eventos importantes no universo cripto em Dubai. Um se chama Patati Patatados, Patatita Patatados Schwarzenegger. Diversas personalidades foram convidadas para participar de painéis, como Charles Ruskson, CEO da Cardano, Esse é o cara. Esse daqui é o cara, de verdade. Esse é o cara, hein? Ele é o fundador da Ava Labs, tá? Esse daqui é o cara, eu vou dizer para vocês. De verdade, tá? O cara é esperto pra caramba. Enfim, o trabalho dele é algo fantástico. Enfim, ele estava lá. E também o Dr. Ben, que é o CEO da Singularity Net. Eu fui convidado para participar desses eventos e percebi novidades que aconteceram lá no período. Os eventos abordaram muitas questões sobre o metaverso, mas, no meu ver, o MetaWiki trouxe mais novidades sobre as inovações que podem surgir em breve. Não deve ser novidade para ninguém que o metaverso chegou para ficar e que a economia proposta com a descentralização tem muito a evoluir. Diversos speakers falaram sobre o impacto dessa nova era digital e como ela vai mudar a vida de todos. É um caminho sem volta. Muitos investidores estão sendo feitos para a evolução desse ecossistema e um dos principais pontos abordados foi a possibilidade de utilizar finanças descentralizadas dentro do metaverso. Já era óbvio isso. Por exemplo, se você tem um NFT de um terreno na Decentralenda, será possível utilizar essa propriedade como colateral dentro de um provedor de liquidez para tomar empréstimos ou usar alguma outra ferramenta DeFi. Bom, meus amigos, o que eu tenho para dizer para vocês em relação a isso é o seguinte. Sim, o metaverso veio para ficar. Está embaixo agora por conta do mercado como um todo. Não tem como um nicho se sobressair diante do mercado. Não nesse momento. Não diante de um cenário de crise econômica pós-Coringa 18. Não diante de um conflito rússia e ucrânia. Nesse momento não é a hora para isso se sobressair. Mas o metaverso, sim, vai ser algo que dominará o nosso mundo e o mundo que provavelmente nossos filhos vão usufruir. Então, começando pela questão do Coringa 18. As pessoas tiveram que ficar em casa. Foram brigadas pelos governantes. Muitos perderam o emprego. Muitos faliram. Muitos não conseguiram outra forma de renda. E no meio desse caminho, diversas oportunidades na internet surgiram. Tanto é que quem veio de curso arrebentou, cara, nessa época de Coringa 18. Então, você pega uma pessoa que foi para fazer home office. Para começo de conversa. Ela pode fazer uma reunião de cueca. Para começo de conversa. Ou calça do pijama. Ou de calcinhas para a mulher. Ou se é homem que usa calcinha, também pode. Cada um faz o que quiser com a própria vida. Então, o cara... O importante é daqui para cima. Para fazer uma videochamada. Isso se for videochamada. Se for só áudio... Daí vai longe o negócio. As possibilidades são muitas. Só que, imagina só. Tudo ficaria mais interativo e interessante se essa mesma reunião fosse feita no metaverso. Assim tal como o Zuckerberg do Facebook propôs. Ele propôs reuniões casuais. Mas nada impede que reuniões empresariais, profissionais, sejam feitas dentro do metaverso também. E nada impede que uma pessoa passe o dia inteiro dentro do metaverso. Gente, eu já passei 12, 14, 18 horas por dia. Não todo dia, né? Mas já passei jogando videogame. Cara, GTA V é uma coisa. Você já jogou GTA V? Você já jogou? Nossa, velho. O negócio é louco. O bagulho é louco. É que agora que tem filho, né? Teve uma filha e tal. A história é outra, né? Pô. Eu não vou deixar a minha filha sem a minha companhia, sem o meu aprendizado. Sem eu estar lá para ensinar as coisas para eu ficar lá jogando videogame. Já foi esse tempo. Então, a questão é. Tudo vai ser feito dentro do metaverso. Só o que vai ser fora do metaverso é o que não tem mesmo como ser feito fora do metaverso, né? Igual, quem está trabalhando presencial agora é só porque não tem como mesmo trabalhar presencialmente ou porque o patrão é um chato retrógrado do caramba. Mas fora isso, quem está trabalhando pessoalmente é porque não tem mesmo como fazer home office. Tem situações que não tem como. E eu acredito que até algumas dessas situações ainda vão ser transferidas através do metaverso. E isso é o futuro de tudo. E é necessário que tais coisas aconteçam. O homem passou pela sua idade genética do ouro, a sua idade genética do ferro, do bronze, do ferro e do barro. E agora o intuito dessa grande elite é elevar o ser humano à época do ferro novamente. No mínimo do ferro. Misturando então o barro, que somos nós, com a tecnologia. Então, a realidade de Matrix, com os seres humanos conectados cada centímetro, cada milímetro com uma máquina que vai gerar uma emulação da vida real, não é uma coisa tão distante assim da realidade agora, com essa história de metaverso. Porque, pensa só, a gente hoje tem diversos recursos que ainda não foram lançados relacionados ao metaverso. Então, nós temos, a gente pode acessar o metaverso aqui, a partir de uma tela do computador. Eu tô aqui, não sei o que, ponho um fonezinho de ouvido aqui. Pá, tô no metaverso. Ok. Daí eu posso interagir com outras pessoas, falar com a galera e tudo mais. Ó, ok, vamos ver aqui no metaverso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aproveita e me segue aí no Instagram. Eu entrei aqui de propósito só pra divulgar. Marcos Eduardo Live. Então, eu vou estar aqui conversando com as pessoas e tudo mais. A partir daí, a gente sabe que existem fones de ouvido que tem uma orientação auditiva. Então, você tem o chamado 5.1, né? Isso é bem legal em jogos de videogame, inclusive. Que uma agulha cai lá atrás, você ouve exatamente que foi do lado direito, um pouquinho mais pra trás, mas nem tanto, né? Às vezes você consegue ter uma certa precisão aqui. Não é só LR, não é só direita e esquerda mais, né? A gente tem um óculos de realidade virtual. Você já usou aquilo? Dá dor de cabeça, mas em breve eles vão começar a fazer um negócio assim que realmente é pauleira. Realmente vai ser bom. A gente tem... Já roupas sendo desenvolvidas... Eu não sei, eu só consigo imaginar isso daí sendo feito pra putaria. Mas tá bom. Roupas sendo feitas pra transmitir o contato, né? Então, você vai abraçar uma outra pessoa à distância e você vai sentir através dessa roupa, né? Eu fico pensando que as pessoas não vão só se abraçar, vão se agarrar todas, né? Eu acho que isso vai acontecer. Só que o ápice disso tudo vai ser a conexão estilo Matrix, né? Quando pegarem o plugue lá e... Vrau aqui atrás e conectar. O Elon Musk não tá aí toda hora com essa história de chip para aprimorar as habilidades motoras e cognitivas humanas? Imagina você tornar o seu cachorro tão inteligente que ele possa entender plenamente o que você tá e executar as ordens. Fantástico! Agora, imagina você ter esse tipo de conexão com animais e... Ainda dentro do metaverso é um conjunto de possibilidades e um leque de possibilidades tão grandes que o negócio fica assim... Ah, fantástico, né? E no fim das contas, essa grande elite quer essa fusão do ser humano com a tecnologia. Verdadeiros ciborgues humanos. Pessoas que conseguem, inclusive, acessar o metaverso sem a necessidade de cabos e recursos externos. Né? Põe um chip aqui que conecta com uma base e essa base se conecta com o metaverso. Olha só que legal. Você vai estar no meio da rua conferindo seus e-mails andando? É muita loucura, cara. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar a esse ponto antes que o mundo se destrua, né? Seja destruído aí. Eu não sei, mas... Essa possibilidade existe e é bem plausível. Bem plausível pra dizer a verdade. Então, as criptomoedas são uma armadilha aí pra humanidade. Elas serão usadas para o controle populacional. Assim como a moeda fiduciária já é. Dólar, real, euro. Você acha que lá tá escrito assim? In God we trust. Oh, que lindo. Eles são tão cristãos. Cristãos benevolentes. Não, não é God, God de Deus. Nem a língua inglesa, o God foi feito pra realmente representar o Criador dos Céus da Terra, né? É um anagrama pra cachorro. Dog, God. A nossa linguagem, o português, por exemplo, é macumbaria pura o negócio, velho. Você começa a ver os caras que estudam Kabbalah, por exemplo, e veem exatamente o significado numérico de cada palavra. Eu tava até comentando com uma pessoa esses dias. Você vê os vídeos, é tudo loucura, velho. Ó, esse daqui, juntando aqui da meia, 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 que é o número da besta. E essa besta tem o nome tal, esse número tal representa o 4, que são, é referência às 4 colunas do templo maçônico. Que não sei o que, 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 que não sei o que. E você fica naquela... Ei, 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 calma, calma, não dá, não dá pra entender. Parece muito aleatório. Mas eu confesso pra vocês, eu tô assistindo um curso do... É, eu não lembro o nome dele, tá? Mas é do canal Casando Verbo, tá? Eu não sei se tá aberto o cadastro aqui, mas eu... É, até agora eu vi, tipo, quase 200 aulas. É, 217 aulas. E aqui tem 677. Ele, até o momento, né, isso que ele vai lançando aulas novas ainda. E aqui ele explica ponto a ponto o que que realmente tá acontecendo no mundo, né, ele explica os contos do passado, a relação desses contos com os dias de hoje. Fala a respeito do CERN, a relação do CERN com o paganismo e tudo mais. Ele mostra provas e informações que levam ao entendimento de que o mundo, sim, é governado por uma grande elite. Não em sua totalidade, mas em sua grande parcialidade, grande parte, né? Eles não têm o controle de tudo. E os símbolos que você vê nos filmes, nas séries e tudo mais, nada mais são do que uma espécie de mesmerismo, né? É uma espécie de controle psicológico e mental, uma espécie... E muito disso funciona como se fosse uma espécie de contrato. Eles contam plenamente pra você, através da linguagem deles, o que que tá acontecendo. E você, vendo aquilo, ficando quieto, você tá aceitando. Silêncio consente. E diante dessa situação, o que a gente observa é que, no fim das contas, depois de 182 aulas, eu acho que é do módulo 1, aqui, ó, ele realmente começa a explicar que tudo leva aos números. Então, assim, no começo, você vê, nossa, que cara sensato, né? Ai, não tem essas loucuras dos caras aleatórios que ficam contando letra por letra de cada palavra e tudo mais. Mas, assim, quando o negócio é explicado bem devagar, e de uma maneira clara, objetiva e fundamentada, você vê que, no fim das contas, é isso. Você vê que, no fim das contas, o símbolo maçônico é o mesmo símbolo do povo que se chama povo de Israel. Não digo que os judeus, em sua totalidade, é que, ah, mandam no mundo, estão destruindo tudo, mas muitos que estão no comando são judeus. É um grupo específico dentro do judaísmo, que tá à frente de tudo isso, tá? E existem pessoas de vários credos, várias religiões envoltas e tudo mais. Então, não é um povo só, não é. Até seria uma espécie de racismo se eu afirmasse que fosse só alguém. Se eu falasse assim, ah, é o povo norte-americano. Isso seria... Não é racismo, nesse caso, é... Enfim, eu esqueci a palavra agora, também não vou pesquisar. Mas não seria algo positivo eu dizer que aí realmente não é, né? Existem pessoas de todo tipo, mas, predominantemente, são pessoas da alta cúpula judaica, que desenvolveram braços, pernas e tentáculos, como, por exemplo, a maçonaria. Então, o metaverso é só uma etapa de tudo isso que tá pra acontecer. O metaverso é só mais uma ferramenta, é mais um degrau que seguimos em direção ao controle populacional. E no meio desse caminho estão lá as criptomoedas. Puro e simplesmente isso. As criptas vão servir pro nosso controle? Vão, mas... Pra esse momento é uma ascensão profissional, uma ascensão social, uma ascensão financeira, acima de tudo. E você, pra viver nesse sistema, precisa de recurso financeiro. Não tem como. Mas então é isso, pessoal. Realmente, o metaverso veio pra ficar. Muito obrigado por ter assistido e até mais.